Fala, roupa, senhora, beleza? Ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo de Top 15 melhores pokémons do Pokémon GO Bom, hoje a gente vai descobrir quais são os melhores Quais são os mais poderosos Quais são, mano, os mais zica da balada, né? Bom, se você gosta desse tipo de vídeo assim Aqui do Pokémon GO, galera, por favor, não esquece de avaliar o vídeo E deixar com o seu like, por favor, porque é muito importante pro vídeo E pro canal, dá muito trabalho pesquisar esses negócios Eu deixei aqui no meu celular, então eu vou ler pra vocês, beleza? Então, mano, já deixa aqui o likezão maroto aí embaixo E também me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou? Bom, minha cama tá bagunçada, porque eu tava dormindo e... Sabe, eu me mexo muito, eu me mexo muito E derrubei o like só Mas vamos lá, bom O nosso primeiro pokémon, galera, é o nosso tão querido e amado Mewtwo, velho O Mewtwo, pra mim, é um dos pokémons mais legais do anime, do jogo, de qualquer franquia de pokémon, cara Porque, mano, eu gosto demais do Mewtwo, eu gosto demais, cara Desculpa, eu gosto demais Bom, o CP máximo do Mewtwo, galera, é 4.144 Bom, eu deixei o negócio assim, ó Mewtwo tentou fazer o pokémon mais forte do jogo A produtora olhante já mostrou como sua visual no game, mas ao momento não sabemos como capturá-lo Ou se você vem algum dia, seu CP máximo... Beleza Bom, o segundo, galera, é o Dragonite O Dragonite, o CP máximo do Dragonite é de 3.500 Então, tipo, ele tem mil a menos que o... não, ele tem uns 600 a menos só do que o Mewtwo, né, cara Mas, o Mewtwo dá um coro nele, é óbvio, né Bom, Dragonite pode ser encontrado facilmente no game Ainda que seja um pokémon raro, seus estados iniciais Dratino e Dragonite também são encontrados com pouco trabalho É comum ver o defendendo ginásios pelas cidades e não é por acaso É O terceiro, galera, é o Mew Mew O CP máximo do Mew é de 3.299 É Mew está no jogo de alguma forma Ainda que não tenha visto seus gráficos, o pokémon do número 151 está pra eles nos códigos do game Por mais que ele não seja o grande e poderoso da lista, ocupa como merecimento o terceiro lugar Já que é um dos monstrinhos mais lendários da série É, Mewzinho está no jogo Mewzinho está no jogo Quarto, Moltres CP máximo de 3.240 Olha, cara, uma ave lenta Mano, eu não sabia que o Dragonite era mais forte que as aves lendares Ok Legal Bom, o quinto é o Zapdos, galera CP máximo de 3.114 Zapdos fica atrás de Moltres, mas por pouco, com um pouco menos de 100 em sependedoridade O Pássaro do Trovão não deixe bater na luz, mas também não foi encontrado por nenhum treinador conhecido até o momento Né Número 6 Você acha que era o Articuno? Não, é o Snorlax, cara, é o Snorlax O CP máximo do Snorlax é de 3.112 no jogo O pesado pokémon do tipo normal também tem grande poder de ataque e resistência Entre os mais comuns é um dos mais poderosos Se você escolheu os lendários, é uma pena Que mesmo assim seja difícil encontrá-lo Beleza Aí você achou que era o Articuno? Não, é o Arcanine O Arcanine no CP máximo dele é de 2.983 Legal E se você achou que era de novo o Articuno? Não, é o Lapras, cara Lapras, o grande pokémon aquático Seu CP é de 2.980, seu máximo, legal Agora, em nono lugar, temos o Articuno O CP máximo do Articuno é de 2.978, velho Caraca, mano Nossa Vamos lá Articuno, terceiro e último passo lendário da primeira geração Aparece em posição um pouco mais abaixo no ranking Apesar de não ser revelado como capturado Ele foi visto nas mãos de treinadores por engano Dados pela produtora do jogo Aliante, por acidente nos Estados Unidos Ah, então tem gente com o Articuno já É, olha aqui, ó Tem gente com o Articuno já Tem gente esbanjando o Articuno Não, esbanja mesmo Bom, em décimo lugar, galera Temos o Executor CP máximo de 2.955, né Executor, evolução do pokémon sobre a gente Executor Vem com todos os tamanhos E os bons amigos Beleza Décimo primeiro, galera Vaparam O Vaparam, velho, tem um CP máximo de 2.816 Legal Legal Bom, número 12 O Garanus 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 Que, né É o pokémon mais, tipo Sei lá, mais engraçado pra mim, velho Porque, mano Ele era uma má de carpa Tipo, pior que ele chinelo ali, tá ligado Ele era uma má de carpa Mas eu não tinha aquele chinelo Ele vira um Garanus, tá ligado Bom, o Garanus, ele chega até um CP máximo de 2.688 É, cara Conte fora que o Magikarp não vale nada Lembre-se que ele pode virar o Garanus O problema é que, para isso, precisamos capturar mais de 100 Magikarp com o tempo Porém, com esse CP, o esforço compensa, realmente Número 13 Flareon O CP máximo do Flareon é de 2.643 Jouton não figura entre os kids mais poderosos Mas Flareon está aqui Outra evolução do Eevee Assim como o Vapar Apenas a nossa posição é abaixo do Sermão de Água O pokémon de fogo não faz feio Beleza Número 14 Monkey O nosso Monkey Monkey, o CP máximo do Monkey chega a 2.602 Monkey, o pokémon nervoso feito de lixo Pode não ser muito prazer um dos treinadores Mas sem dúvida é alguma Nossa, não dúvida alguma É poderoso em Pokémon GO É um dos últimos nessa lista Mas a posição para forneir de nas E o lado número 15 É o nosso querido e sonhado Charizard O CP máximo do Charizard chega a 2.643 É até a gente não acreditar Mas um dos pokémons mais populares de todos os tempos É o 15º desse CP do Pokémon GO Charizard tem pouca maria da metade do poder máximo de Mewtwo O primeiro da lista Né Acabou a lista É cara, então o que podemos dizer Mewtwo é a coisa mais apelolando do jogo Dragonite mata lendário Articulo tá lá em 9 E já tivemos Articulo sendo liberado aí Bom, o que eu pude concluir com essa lista É que Dragonite é o bicho mais forte do jogo Sem dúvida alguma O pokémon mais forte encontrado no jogo até agora E Snorlax também é bem forte Mano Tá com bastante pokémon forte Mas o que eu quero chegar é Meu, vocês viram o absurdo Que é a diferença entre um CP e outro Por exemplo, o Mewtwo deu lá quase 4.500 de CP Mano, mas o Dragonite deu 3.400 Então mano, é 1.000 de CP, velho É muita coisa, tá ligado? Mano, se um dia alguém tiver um Mewtwo com 4.400 de CP Mano, vai fazer um regaço Vai fazer um regaço Sério, vai fazer um regaço Eu fiquei de cara Mas bom galera, esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham visto aí os 15 pokémons mais fortes de todo o Pokémon GO E se você curtiu e quer mais Já deixa aquele likezão maroto aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então mano, já é bem de deixar aquele likezão maroto aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal E é isso aí, galera Então, eu vou ficar no convite pra... Nossa, me deu um sodo, meu Deus Então, isso é pra vocês, meus alas Deixa aquele like, meu Twitter, meu Instagram, meu Instagram e meu Snapchat Demorou? É isso Um beijão e tamo junto, viu? E aí 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 E aí